Aí o Roberto comentou aqui Ah, mas é metformina. E olha, isso é importante, porque eu tô vendo muita gente tomar metformina pra tentar secar, tá? Metformina, pessoal, ela provoca uma precocidade na acidose lática. É, Mauricera, agora achei você. Bom dia, Mauricera. Então a metformina, pessoal, ela é boa pro sujeito que tem uma resistência periférica à insulina alta. Olha a Camilinha aí. Ela é boa pra quem tem diabetes, mas pra quem treina e vai treinar pesado, a metformina não é legal. Primeiro porque aumenta o risco de você fazer acidose lática. E a acidose lática é uma coisa que você não quer fazer. Por quê? Porque senão você vai interromper seu treino ali e você vai passar muito mal, mas muito mal mesmo, tá? Então não é uma coisa agradável. Bom dia, Mauricera. Segunda coisa. Porque a metformina, ela é um conhecido estimulador de MPK. E o que você tá fazendo na musculação? Você tá estimulando MTOR. O que que tem de você usar o estimulador de MPK quando você tá fazendo o estímulo físico de MTOR? O que que tem que você não consegue atingir o pico do estímulo que você quer pra síntese proteica? Porque você tá direcionado praquilo que é metabolismo energético. Traduzindo em miúdos. Vamos lá. O que que é isso? Isso quer dizer que você pegou seu músculo não pra estimular ele pra crescer. Você pegou seu músculo pra estimular ele quebrar energia. Só que quando ele quebra energia, ele deixa de lado a construção muscular. Músculo só consegue fazer uma coisa bem feita de cada vez. Então, se você tá fazendo musculação, 90% daquele trabalho realizado vai pra construção muscular. 10% pra melhora metabólica. Por isso que musculação aumenta a remoção de colesterol de baixa densidade, o LDL. Por isso que ela ajuda a emagrecer. Por isso que ela tira gordura visceral. Quando você tá fazendo aeróbico, que nem aqui, na bike. 90% é estímulo metabólico. 10% é estímulo tensional. É por isso que o aeróbico aumenta a sua capacidade de consumo máximo de oxigênio. É por isso que ele aumenta o seu endurance aeróbico. Por isso que ele faz com que você desloque o seu limiar anaeróbico. Então, estas coisas são importantes. Quando você seleciona o exercício que você vai fazer. E na musculação, o que você estimula? Você estimula justamente o que é o seu metabolismo anaeróbico. E quando você coloca a metformina junto, por conta da limitação que ela cria em relação ao tipo de metabolismo que ela se trata. Ou seja, ela vai... Que é o mecanismo mais importante de funcionamento dela. A diminuição da glicogênese endógena. O que é isso? Ou da produção endógena de glicose. É esse o termo. O que é isso? A metformina vai impedir que o seu fígado vá produzir mais glicose. Por quê? No seu fígado, você tem grandes quantidades de glicogênio. Glicogênio é uma forma de estocagem de carboidrato que a gente tem. Quando você treina, você libera a catecolamina. E aí você regula a sua glicemia. E por que isso tem que acontecer? Porque nossos limiares de glicose no sangue são ínfimos. Isso quer dizer que a gente tem muito pouca glicose no sangue. Calculando isso, um cara como eu, 114 quilos, 5, 6 litros de volumimia sanguínea, não tem muito mais que 5 gramas de glicose no meu sangue inteiro. Então você veja, a gente vive em limiares muito pequenininhos de equilíbrio. O pH que eu falei pra vocês anteriormente, é uma medida logarítmica. Então essa diferença de 0,1 no pH é uma coisa infinitesimal. Pensa que eu regulo meu metabolismo de 114 quilos, puxando ferro, fazendo aeróbio, com 5 gramas de glicose no meu sangue. É muito pouquinho, certo? Pois bem, quando qualquer nível de glicose varia, o que o teu corpo faz? Ele estimula o teu fígado e o teu músculo a liberar e quebrar glicogênio. Esse glicogênio é quebrado, libera glicose na circulação, essa mantém o seu equilíbrio energético. Ela funciona pra manter o equilíbrio energético? São coisas diferentes. E o que a metformina faz? A metformina, pessoal, ela impede que esse processo aconteça. Então isso quer dizer que você entra em anaerobiose muito mais rápido. Isso quer dizer o quê? Que você no treino, você vai sentir mais fadiga, você vai fazer menos trabalho, e você vai interromper seu treinamento precocemente. Eu vou tentar fazer uma comparação. Treinar com metformina é a mesma coisa que andar com o seu carro, carro check, numa pista que você está acostumado a andar, só que rápido e na chuva. Ou seja, você pode escorregar pra qualquer lado. Cada escorregada que você dá no seu treino, ou compromete a quantidade de repetição que você vai fazer, ou compromete a quantidade de carga que você vai usar. Sendo assim, o que é importante que você saiba? Que qualquer droga que você use, ela vai ajustar o que é a sua capacidade de gerenciamento energético durante o treino e depois do treino. Tá? Tá?